Música Muda-se de ano, mudam-se de sonhos, mudam-se de objetivos, muda-se de aparência, mas jamais se mudam os amigos. Feliz ano novo, um ano para quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita, concretizar seus sonhos. Feliz 2023, que a paz de Deus encha a tua vida e que você possa realizar todos os seus sonhos. É o que lhe deseja, Genésio, Gênesis a vós. Você que esteve comigo nesse ano inteiro no Facebook, no Youtube, lutando conosco, chorando conosco, sorrindo conosco. Continue conosco nesse novo ano, seja feliz, paz seja com todos. Amém.